Que bela pesgueiro Que bela pesgueiro Uma sola Segada Tata 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 Babagan Nomsan, pulam a sangue Sangue, sangue, sangue Babagan massa, pulam a KT Sangue, sangue, sangue Sangue, sangue Uye, sangue Sangue, sangue Uye, sangue E que bela pescueto, o bacele, o mazolo, segada E que bela pescueto, o bacele, o mazola, segada Sangue, sangue, sangue Sangue, sangue, sangue Sangue, sangue Sangue, sangue, sangue Sangue, sangue, sangue Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau